E aí galera do YouTube, belezinha com você? Gente, hoje estamos trazendo aqui pra você mais um produto do canal que é o multímetro digital da X-BOM modelo MD200L Eu costumo dizer, o cara que não tem um multímetro dentro de casa ele tá no mato sem cachorro Gente, você não sabe a falta que faz você não ter um equipamento com tanto benefício que traz que é um multímetro dentro da sua residência E hoje eu vou mostrar pra vocês esse multímetro da X-BOM baratinho, vai te ajudar muita coisa aí no celular a lâmpada que não tá funcionando ou o cabo tá partido o seu fone de ouvido não tem som você não sabe o que é ou a ring light parou como tem um vídeo aqui no canal vou deixar aqui na descrição você vai ver que eu consertei uma ring light através do multímetro pra você localizar onde tá o problema tem uma tomada sua tem uma extensão na sua casa que não tá funcionando bem então pra tudo isso aí você tem que ter um multímetro digital então esse multímetro é um multímetro que compacto, multímetro bonito como vocês estão vendo aqui ele vem com esse emborrachado aqui ó um silicone emborrachado mas com proteção olha o tamanho dele pra vocês verem que ele é compacto aqui ele já vem esse suporte pra você colocar ele em pézinho visibilidade melhor quatro caracteres aqui caracteres grandes e vem com bateria bateria 9V de embutida ponto positivo o pex bom mas uma sacada bacana que tem embutida nesse multímetro é um backlight ou seja essa luz aqui azul que você pode fazer uma medição no escuro isso mesmo olha que coisa linda um backlight embutido uma tecla com a função hold ou seja uma tecla para congelar sua medição se você precisar anotar a medição então você vai ter uma tecla hold aqui pra congelar bem nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como você vai fazer uma medição na escala aqui de corrente alternada que é a rede viva na escala de corrente contínua que no caso aqui é esse adaptador e pra finalizar o vídeo com chave de ouro a função bip que também é presente neste multímetro que é aquela função que a gente já sabe que é essa escala aqui ó de continuidade ó vou fazer essa medição aqui por último bem gente primeira medição que eu vou fazer a escala alternada ou seja a energia que chega aí na tomada da sua casa então eu vou escolher na escala de corrente alternada vou botar aqui em 600 é interessante que você bote 600 porque às vezes possa ser que na sua casa esteja passando mais de 200 volts então pra você não se enganar você põe logo no 600 então pondo no 600 eu vou fazer essa medição agora corrente alternada medindo tomada é muito simples e muito fácil não tem ó lá 120 120 se quiser congelar aperta a tecla hold aqui congelou tá aqui pra vocês verem congelou então esse aqui pra você fazer uma medição de corrente alternada agora vamos fazer uma medição de corrente contínua corrente contínua é do lado de cá eu vou medir aqui essa fonte que ela é 9 volts então eu já ponho aqui na escala de 20 volts ó ela já aparece aqui os 20 volts então eu vou medir aqui então eu vou colocar cada ponta de prova em um polo desse aqui ó e ó lá 9 e 44 tá vendo então agora pra fechar o vídeo com chave de ouro eu vou fazer o teste de continuidade nesse cabo aqui pra fazer o teste de continuidade é muito simples você vai pôr o multímetro nessa escala aqui onde tem o bip aí você vai pegar no nosso caso eu vou pegar aqui o cabo que eu quero medir e vou pôr aqui pra medir ó polo com polo ele tem que bipar nesse caso aqui três polos de cada lado então pra cada polo ele vai ter que bipar tá vendo ok aqui polo do meio ok aqui e polo da frente então gente é isso aí muito simples usar o seu multímetro digital se você gostou do vídeo se inscreve no canal você deixa o seu like que você vai estar ajudando aí o nosso canal se quiser saber de mais produtos dá uma zapada aqui no nosso canal que tem muita coisa legal muita coisa que vai agregar muito conhecimento pra vocês eu sou o Mirajara Bastos até o próximo vídeo aquele abraço e fui eu sou o Mirajara Bastos eu sou o Mirajara Bastos